Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te convidar a conhecer a comunidade Reprograme-se, que é o ambiente ideal para você que quer programar sua mente para prosperar e transformar sua vida financeira para sempre. Por que eu posso te afirmar que lá é o ambiente ideal para isso? Porque dentro dessa comunidade você vai ter absolutamente tudo que é necessário para você não só programar a sua mente, mas também ações práticas. Você vai ter treinamentos e ferramentas que vão te ajudar e muito a realmente programar a sua mente. Mas não só isso, você vai aprender a fazer dinheiro na prática. Caso você tenha um negócio, por exemplo, você vai aprender sobre vendas, sobre divulgação. Se você não tem um negócio, você vai aprender. Talvez você queira ganhar mais dinheiro, mas não tenha ideia do como. Lá você vai aprender também. Além disso, ainda sobre treinamento, você vai ter treinamento sobre organização financeira. Ou seja, tudo o que é necessário para você realmente ter uma vida próspera, você vai encontrar dentro da comunidade Reprograme-se. E além disso, você vai ter encontros quinzenais comigo, lá dentro da comunidade, onde eu vou poder tirar dúvidas, fora o network com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que é de prosperar financeiramente. Essa semana de lançamento, você tem uma condição mais que especial para participar da comunidade. Clica no link que está aqui na descrição e conheça. Ok? Fiquei agora com o vídeo. Beleza. Eu tenho clareza do que eu quero, só que eu não consigo. Eu tenho clareza do que eu quero, só que eu tenho dificuldade em chegar lá. Aí vai começar aqui a nossa conversa principal de hoje. Qual que é a raiz de todos os problemas que você enfrenta hoje? E também a solução. Quem arrisca? Qual que é a raiz desses problemas? E é também a solução. O Alex já falou de cara ali. A mente. A mente, as crenças, eu mesmo, a programação mental. É exatamente isso. Os pensamentos, como quiser chamar, né? Os pensamentos que você tem é a raiz de qualquer problema que você enfrenta hoje. E se as coisas estão bem, né? Ou, porque assim, pode ser que você esteja com problemas em uma parte, né? Mas que em outras esteja ok. Se tem algumas partes que estão ok, é porque a sua mente ou o seu pensamento com relação àquilo está ok. E nas que estão, as que não estão bem, é porque o seu pensamento, a sua programação mental com relação àquilo não está bem. Basicamente isso. Então, por isso, já que o problema começa na mente, vamos conversar sobre ela aqui. Lembrando, né? Que a gente vai conversar aqui. Agora, eu vou conversar com você aqui sobre a mente. É possível que você já tenha ouvido falar sobre isso aqui, mas se você não tem resultados efetivos ainda, é porque isso ainda não entrou na sua mente, não entrou na sua cabeça como deveria. Então, presta atenção aqui. Então, vou te falar agora sobre a mente, como funciona a mente, como se formam bloqueios e tudo mais. Depois, eu vou te explicar quais são os quatro principais bloqueios que te impedem de usar o seu poder mental. E vou te explicar depois seis técnicas para você utilizar, para realmente despertar o seu poder interior. E depois, vou te mostrar na prática, coisas práticas relacionadas à questão financeira, que você pode fazer para destravar a sua mente. Beleza? Então, só para quem chegou depois aí, já saber qual vai ser a nossa conversa aqui durante essa imersão. Então, vamos lá. Já que a maioria dos problemas, ou todos, começa na mente, a gente precisa falar um pouco sobre ela aqui, sobre como ela funciona. Se você já acompanha aqui há algum tempo, você já viu esse desenho, tem outras pessoas que usam esse desenho também. Sobre esse assunto relacionado a sucesso, vamos dizer assim, alcançar o que quer, a primeira pessoa que eu já vi falando, mostrando esse desenho, é o Bob Proctor. Esse desenho para explicar a mente. Então, nesse desenho aí, ele mostra a mente como a mente consciente, mente subconsciente, e abaixo, o corpo. O que isso quer dizer aqui? Segundo ele, esse desenho foi feito em 1934 por um médico, que queria explicar, tanto para pacientes, mas especialmente para os colegas deles, médicos, que a maioria dos problemas começam na mente. Então, ele fez esse desenho, mostrando que a mente domina o corpo. O que ele quis mostrar nesse desenho foi isso. A mente domina o corpo. Beleza. Só que aí, quais são as funções de cada um desses lados da mente? No caso aqui da mente consciente, tem essas funções aí. Analisar, racionalizar, força de vontade, e memória funcional. O que é isso? Analisar, fazer análise. Por que você está assistindo esse encontro aqui? Por que você está aqui ao vivo? Ou por que você está assistindo essa gravação? Analisou. Racionalizou, buscou uma razão. Ah, eu estou aqui, porque aí eu entendo como eu vou destravar a minha mente, e isso, e isso, e aquilo. Então, encontrar razão para as coisas. Força de vontade é quando você precisa se empenhar em fazer uma coisa que não é natural. Você sempre usa força de vontade quando você tem que fazer uma coisa que não é. Então, às vezes, fazer uma dieta. Para a maioria das pessoas, vai usar força de vontade. Por que? Eu queria comer aquilo ali, mas eu não posso. Aí eu vou lutar para não comer. Estou usando força de vontade. E memória funcional é chamada também de memória de curto prazo, que é o quê? Seu nome, nome de seus pais, seu telefone, coisas desse tipo. Já a mente subconsciente, funções da mente subconsciente, memória, hábitos, emoção, ociosidade, autopreservação. Então, memória, coisas lá, você lembra uma coisa lá de quando tinha três anos, né? Tá aí. Memória, a memória mesmo, aquilo que se lembra de muito antigamente, tá lá no subconsciente. Os hábitos, coisas que você faz automático, né? A forma como você levanta da cama, você sempre levanta da cama e coloca um pé primeiro. Você vai escovar os dentes, você escova de um jeito. Por quê? É um hábito, é uma coisa automática, você não tá pensando. Todas as emoções, todas as emoções são, né? É uma função da mente subconsciente, controlar ali as suas emoções. Ociosidade, isso aqui é importante já vocês entenderem. O que é ociosidade? É a função da mente subconsciente de deixar as coisas como estão, tá? Deixar como está, vamos dizer, uma preguiça. Deixa tudo como está. Do jeito que você foi programado, mantém essa programação, tá? Isso em função dessa parte de ociosidade, né? Dessa característica de ociosidade da mente subconsciente. E autopreservação, né? Também é algo bem importante você entender isso. Que autopreservação é o que está associado na sua mente subconsciente como perigo, ou como algo ruim, ela vai querer te afastar daquilo. Isso tem um lado bom, então, autopreservação aqui, né? Pô, você encosta numa coisa que está quente. Você tira a mão rápido, você não fica pensando. Se solta um cachorro na rua assim, você começa a correr igual um louco. Não pensa. Às vezes você consegue até pular um muro alto pra caramba por causa... Por quê? É uma força ali da mente subconsciente de medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa ruim, tá? Então, falando de forma resumida, essas aí são as funções da mente consciente e da mente subconsciente. Mas aí, o que é importante saber? A disparidade que existe, a desigualdade, né? Entre esses dois lados da mente. Então, um exemplo que normalmente é dado é de um iceberg, né? Quando se fala entre mente consciente e mente subconsciente. A ponta do iceberg é o consciente. Ou seja, toda aquela parte ali que a gente viu racional, né? De analisar, de deixa eu ver isso e aquilo, é a ponta do iceberg. É o pouquinho. É o 5% da mente, vamos dizer assim. O real poder, né? O real poder é o poder do subconsciente. Então, 95% do que você é, é baseado naquelas características que a gente viu do subconsciente. Ok? Então, quando se fala em poder mental, sempre se fala do poder do subconsciente. E, se a gente for dizer, se a gente for falar de, da mente consciente como a palavra, seria razão. Da mente subconsciente como a palavra, seria emoção. Ok? Mente consciente, razão. Mente subconsciente, emoção. Beleza. Dito isso, o que é importante você saber agora, né? Como que é criada essa programação mental? O que é a programação mental, o que está lá no subconsciente? Como que as coisas entram no seu subconsciente? Basicamente, de três formas. A primeira delas, na infância. E a principal, né? Então, as experiências que a gente teve quando era criança, e não só quando era criança, né? Isso aqui vem até de desde a barriga da mãe, né? Então, se a gravidez da mãe for um negócio conturbado, é possível que a criança já tenha ali algumas dificuldades, né? Então, o que você ouve, o que você vê, o que você foi impactado na infância, se você não fizer um trabalho depois relacionado a isso, você vai morrer daquele jeito. Porque, realmente, até ali os sete, oito anos, mais ou menos, está sendo a sua mente, é como se não existisse o consciente, é como se fosse abertamente aqui, existisse somente o subconsciente. Ok? Então, primeira forma, infância. Segunda forma, forte impacto emocional. Então, quando acontece uma coisa que tem uma emoção muito forte, e, na maioria das vezes, isso é algo negativo, né? Então, quando você passa uma emoção negativa muito forte, aquilo pode criar um bloqueio na hora. Então, às vezes, você tem... Você não gosta de determinadas coisas, né? Ah, eu não gosto de determinadas coisas. Eu não gosto de determinado dia. Por quê? Teve um forte impacto emocional ali. Eu estava lendo uma matéria um tempo atrás, falando de uma pessoa, que uma matéria falava sobre... Como a hipnose ajuda as pessoas a destravarem, enfim... Nossa, a ter uma vida mais feliz. Na prática, é isso. Falou de uma senhora que todo Natal, ela tinha mais de 60 anos. Todo Natal, ela ficava triste. Triste, triste. O pessoal lá comemorando, ela ficava triste, triste, triste. Por quê? Depois que foi se descobrir, né? Fazendo um alto tratamento. Quando ela era criança, quando foi no Natal, parece que uma tia dela faleceu, e a mãe dela e as outras irmãs ficaram chorando muito. Foi naquele Natal específico, foi um momento de muita dor. O que aconteceu? Por esse forte impacto emocional, ela associou o Natal a algo ruim, e todo Natal aquilo acontecia. Então, o forte impacto emocional é a forma mais... Inclusive, a forma mais rápida, né? Porque quando... Na infância, as coisas vão... É o que você vai experienciando, né? Já com o forte impacto emocional, é ali, ó. Aconteceu, né? Muitas vezes, já cria o bloqueio. E a terceira forma, repetição. Então, tudo aquilo que você vê repetidamente, que você ouve, especialmente, né? Você vê e ouve repetidamente. Tudo aquilo que você vê e ouve repetidamente vai entrar na sua mente subconsciente, tá? E é bem importante você saber isso, porque da mesma forma que as coisas vêm, são... É a forma que elas vão embora. A mesma forma que ela vem, é a forma que ela vai embora. Então, você entender como é criada... Ou seja, como você pensa hoje, né? Veio dessa forma aqui. A infância, né? Não tem como ter lá de novo sete ou oito anos pra... Né? Fazer... Refazer como é que foi a sua infância. Mas quais são as formas hoje? Repetição, forte impacto emocional. As técnicas hoje de reprogramação mental são bastante baseadas nisso, tá? E lembrando que daqui a pouco eu vou explicar pra você seis técnicas de reprogramação mental. Muito bem. Agora, é bem importante você entender isso daqui. Eu repito vez por outra essa frase. Vez por outra. Porque eu realmente, assim... Quero muito, muito, que se você não tem isso na sua mente ainda, que você entenda isso aqui de uma vez por todas, tá? Quando a gente fala da mente subconsciente, né? Tem um poder enorme ali. Tem um poder enorme. Mas... É um poder que é bom, ótimo, se usar da forma correta. Mas... Se não for usar da forma correta, ou se muitas vezes você nem souber que esse poder existe, ele é usado contra você. Esse livro aqui, ó... Você já leu ou já ouviu aqui no canal? Esse aqui, pra quem não sabe, foi a minha estreia, né? Aqui no YouTube. Foi lendo esse livro aqui. O Poder do Subconsciente. Você já leu ou já ouviu esse livro? Coloca aí pra mim. Você já leu ou já ouviu esse livro? Alguns já leram? Tô lendo. Sim. Tem vários livros, né? Que falam sobre poder mental. Esse aqui é o meu preferido. Por quê? Porque ele é simples e... Foi o primeiro, né? Foi o que me despertou mesmo. Qual que é o poder? Quando se fala em poder do subconsciente, qual que é o... Qual que é o poder do subconsciente? Qual que é o poder do subconsciente? Como que você definiria isso? Se alguém te falasse assim, Fulano, qual que é o poder do subconsciente? Coloca aí nos comentários o que você responderia. Qual que é o poder do subconsciente? Qual que é o poder? Destravar a mente? Não ser a mente. Qual que é o poder? Poder de armazenamento de informação. Ok. De manifestar. Comunica com o universo. Criar todas as coisas. Interessante. Criar o Ataí, ele que manda. Isso aí. Quando eu falo em poder do subconsciente, a definição que eu uso é Tornar real tudo aquilo que você acredita. Tornar real tudo aquilo que você acredita. Tornar real tudo aquilo que você acredita. Tornar real tudo o que você acredita. Praticamente todos os vídeos que eu faço Lives e tal, eu falo, olha, aquilo que você acredita Acontece, aquilo que você acredita acontece Aquilo que você acredita acontece Esse é o poder que é Destruidor ou é O poder Libertador Por que é destruidor? Se você acreditar em coisa ruim Vai acontecer coisa ruim Se você acreditar em coisa boa Vai acontecer coisa boa Olha só Simples, teoricamente, né? Simples assim Teoricamente simples assim Não vou, aqui tem vários exemplos Eu geralmente gosto de dar os exemplos Mas como a gente está aqui Com Tem muitas coisas para conversar com você Vou preferir não passar Mas pegue isso como verdade, tá? Aquilo que você acredita acontece Vamos pegar exemplos disso Nossa, não dá para Não dá para ganhar dinheiro nesse Brasil, não O Brasil dificulta tudo para a gente Você acredita nisso? Ou ganhar dinheiro é difícil demais Tem que lutar, tem que suar demais Você acredita nisso? Ou eu tenho uma facilidade em engordar Que é impressionante Você acredita nisso? Eu sou o rei Ou a rainha Da procrastinação Você acredita nisso? Ah, a pessoa não vai pagar esse preço Que eu vou cobrar Você acredita nisso? Ah, eu sou muito feio Eu sou Quem que vai se interessar por mim? Falando de forma prática É isso É isso Falando dos exemplos negativos É a forma mais fácil da gente perceber Porque infelizmente É o que a maioria das pessoas tem Esse tipo de pensamento Esse tipo de crença Que está arraigado E que vem Daqueles Vem lá Talvez não é que vem do nada Você pensar assim Não é que, pô Você tem Ah, eu tenho baixa autoestima Eu tenho falta de autoconfiança Não é uma coisa que você escolheu isso Muitas das vezes Você ouviu isso desde criança Tem, né Um Eu fiz algum tempo atrás Uma entrevista Muito bacana Com a Silvia, né Que é hipnoterapeuta e tal Ela falou, olha Eu ouvi Durante a minha infância Que eu era burra Eu não fazia lá Conseguia fazer os exercícios lá De matemática E eu ouvi muitas vezes Que eu era burra E Ela falou, olha Aí ela Depois quis fazer Quis ensinar a pessoa Sobre a questão de emagrecimento E tal Que é o foco dela Ela falou Eu tive que fazer um trabalho mental Pra eu conseguir fazer lá Por quê? Às vezes vinha aquela Aquele senso de Não vai conseguir Você não é boa o suficiente Não sei o quê Igual eu mostrei pra vocês Pra quem tá aqui desde o início O exemplo da Maria José lá Como que é o seu pensamento hoje Quando eu te falei Coisas como essa daqui Você se identificou Com algum desse tipo De pensamento? Não sou bom o suficiente Não sou E aí Daqui a pouco Na hora que eu te falar Dos quatro bloqueios Você vai perceber O porquê que muitas vezes Ok Você Muitas vezes você já sabe Que isso Ah ok Isso veio lá da infância Que eu aprendi Tá Mas muitas vezes Por que que hoje Você não destrava? Às vezes é por causa De uma dessas quatro coisas Que eu vou conversar com você Daqui a pouco Fixe Assim Coloca isso na sua cabeça O que eu acredito Acontece E Como está a sua vida hoje Mostra exatamente O que você está acreditando Pode ser que você fale assim Poxa Mas eu nem sei Como que eu penso Com relação a isso Eu te falo Olha como está Olha como está Se não está bem É porque o que você está pensando Não é bom Se está bem O que você está pensando É bom Basicamente isso Beleza Continuando Tá curtindo gente Até aqui Tá fazendo sentido Também olha Com Nesse momento 395 pessoas Ao vivo Muito bom Tá Quem Está assistindo aí E não Dê o like Pelo amor de Deus Dá o like No vídeo De novo Por que isso é importante Porque Youtube Mostra Esse conteúdo Para mais pessoas Então Se você Está curtindo Está sendo grato Por isso que a gente está conversando Clica No like Para que esse conteúdo Seja mostrado Para mais pessoas Ok Vamos continuar Aqui então E olha só Então O que você está entendendo Até aqui Bom O que está na minha mente Subconsciente Cria a minha realidade Você entendeu isso Ok Então Para você Ter uma determinada realidade Ou seja A gente já Percebeu aqui Que a maioria De vocês Querem destravar A questão financeira O que tem que ter Na sua mente Subconsciente Para a questão financeira Eu Tenho Dinheiro Eu Sou Próspero Financeiramente Essa É a crença Que vai fazer Com que Isso se manifeste Isso se torne A sua realidade Eu já tenho dinheiro Eu já sou o próspero Essa É a crença Que vai fazer as coisas Acontecer Só que aí Talvez você Poxa Mas como assim Mas Não é a minha realidade Hoje Como que eu faço Com relação a isso Aí entra esse assunto aqui Que Nossa A nossa mente Tem um bug Que é Entre aspas Um defeito Tá Entre aspas Tem um defeito ali Tem uma coisa assim Meio esquisita Na nossa mente O que que é essa coisa esquisita O que que é essa coisa esquisita Não diferenciar O que é real E o que não é real Não diferenciar O que é real E o que não é real Isso é um Entre aspas Defeito E por que que tá aqui Use ele a seu favor Porque se você Não usar ele conscientemente A seu favor Ele pode ser Usado Contra você Tá Dá um exemplo De como que isso acontece Eu normalmente Dou esse exemplo Um exemplo simples Que é relacionado A um filme E aí Eu normalmente falo Do filme Titanic Que foi um filme Aí nos anos 90 Se não me engano Acho que foi 90 Acho que sim Ou início dos anos 2000 90 Enfim Que foi um filme Que teve muita emoção Ali Quando o Jack Fala com a Rose Que vai Não dar pra porta Ou sei lá o que seja Que eles estão em cima Lá comportar os dois E ele Solta E morre Trouxe uma comoção Muito grande Ali Muita gente ali Chora 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 Só que Por que que chora? Pô É um filme Você sabe A sua razão Consciente Sabe Pô Isso aqui é um filme Mesmo assim Você chora Por quê? Por causa Dessa função Da mente subconsciente De Não Diferenciar O que é real E o que não é O que manda É a Emoção O que manda É a emoção O que que eu Quero dizer com isso? Se você Está em uma Determinada situação Mas Você Já entendeu Que se você Convencer A sua mente subconsciente Que está numa situação Oposta Essa situação Oposta Vai ser a sua Realidade Você consegue Mesmo Não estando Nessa situação Colocar isso Na sua mente Trocando em miúdos Mesmo Não Estando Não tendo Não vendo Na sua realidade Aí Você não vendo Prosperidade financeira Você consegue Colocar na sua mente Que você é próspero Financeiramente Por que? Porque a mente Não diferencia O que é real E o que não é Ela trabalha Baseada na emoção Na repetição Então Se alguém Por exemplo Se alguém Repete o tempo inteiro Poxa Vamos supor Que você tem Um negócio Você tem O seu negócio E aí Você ouve repetidamente Assim Nossa Está todo mundo Sem dinheiro Não está dando Para vender Nada Você ouviu Isso muitas vezes Isso Entrou na sua mente É real É real Para você Mas talvez Você fale assim Não Fabrício Mas por exemplo Sei que tem gente Tudo quanto é lugar Do mundo aqui Mas pegando Vamos pegar aqui no Brasil Não mas Pô Fabrício Cara Isso não é Minha mente A maioria das pessoas Está acontecendo isso Sim Porque a maioria das pessoas Pensa do mesmo jeito Quem pensa De um jeito diferente Tem uma realidade diferente Quem pensa Os clientes Estão vindo para mim A todo momento De forma esperada E inesperada Quem tem isso na mente Está tendo essa realidade Quem pensa Pô Está difícil aqui Não acho que vou ter que fechar Porque não tem como pagar as contas Essa vai ser a realidade Só que o que acontece Por que a maioria das pessoas Pensam de um jeito Porque existe um sistema Para fazer você pensar desse jeito A pessoa que assiste o jornal Qual vai ser a mentalidade dela Ela vai ter uma mentalidade positiva Com relação Ao que acontece Óbvio que não É claro que não Então Conselho prático aqui Deixe De lado Deixe De lado Notícias Coisas do tipo Porque Isso vai criar A sua realidade É uma realidade Que é de outras pessoas E quando você assiste Quando você interage Quando você ouve aquilo repetidamente Você Pega Você traz aquilo Para a sua realidade também Ok Então Fica ligado E saiba que existe Esse bug Ou esse defeito Na sua mente Tá E Falando aqui ainda Sobre A mente O que é importante Saber Sobre o fator crítico Fator crítico É Como se fosse uma linha Deixa eu ver se tem uma foto Tem uma foto dele aqui Uma imagem Uma foto Não sei se hoje em dia Eu uso a foto Eu uso a foto Fala foto Hoje em dia Acho que fala Para celular Acho que sim Eu estou Não sei Eu estou com a cabeça Muito nas câmeras De antigamente Essa imagem Representa o fator crítico Lembrando A mente Não é algo Físico Não é algo Você pega Não é Então Isso aí ilustra Como que funciona Esse fator crítico Esse fator crítico Ele Lembra que a gente Conversou sobre ele A proteção Na mente Existe uma proteção Para que As coisas Se mantenham Como estão As coisas Se mantenham Como estão O fator crítico Tem essa função Ou seja Eu quero Pode ser que você Já fale assim Poxa Fabrício Eu já Por exemplo Você já sabe Às vezes que Se eu tiver um pensamento Aqui de prosperidade Isso vai acontecer Na minha mente Na minha vida Só que Eu não consigo Ter pensamento De prosperidade Por causa Desse camarada Aí O fator crítico Está ali Como um guardinho Opa Não vem com esse negócio De falar que é próspero Não Que aqui Aqui está falando Que você é pobre Que você não tem nada E minha função É manter tudo aqui Desse jeito Sai para lá A intenção A função do fator crítico É essa Tá Então Mudar Não é natural Mudar Não é natural Então Quando você fala Poxa Eu tenho dificuldade De fazer isso Sim Faz sentido Porque a mudança Não é natural As coisas Foram feitas Para ser Exatamente Como São Continuar Exatamente Como estão O que a gente Vai conversar Daqui a pouco As seis técnicas Que eu vou te explicar É baseado aqui Em Vamos dizer assim Burlar O fator crítico Beleza? O que é isso?